E aí galera, fui o Marinal, seguindo iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer mais um videozinho aqui da capital do clã, tá? Nesse vídeo, mostrar pra vocês como é que ela tá, né? Estamos aí no final de semana de raids, domingo hoje, inclusive dia dos namorados, só que, né, comigo não tem, eu passei aí o dia atacando aqui, ó, a loucura, tá? Tá aqui com um monte de conta, falta três só por conta pra finalizar, ó, a Marinado ainda tem alguns ataques, tá? Estamos aqui, ó, é... deixa eu mostrar aqui como é que tá a nossa defesa, tá a defesa, ó, 33, 31, 28, 31, ó, teve um que fechou com 24, E nós enfrentamos o Tribe Game, atacou nós, véi, ó o Tribe Game aqui, véi, encheu o saco, véi, nossa, mano, até aqui os caras enchem o meu saco, véi, até aqui na capital do clã, véi, fecharam com 21 aqui, mano, hein? Deus do céu, véi, ó, é o Tribe Game mesmo, ó, fecharam com dois ataques, o penhasco dos dragões, nossa, mano, fecharam o leão de monstro aqui, o que que eles usaram? Ó, o cara usou o super dragão, roubado, hein, deixa eu ver, pode ser alguma estratégia nova, hein? Ah, ele usou o super dragão pegando essa parte aqui de baixo, ah, é que eu não cheguei a atualizar esse aqui, é, é que eu liberei depois esse negócio É, aqui foi um, é, aqui é um pequeno equívoco de base building aqui, entendeu? Imaginar o bases aqui fez uma diferença, ah, ele entrou com, ó, é a mesma coisa que eu faço, ó, igualzinho, véi, tem um monte de drag ali, tá? Ó, ele tá pegando essa parte, ó, nível extremo, depois, o que que ele fez, será? Eu acho que ele fechou com arqueiras, pelo visto, né? Ó, ó, ele tá, ele tá quebrando aquelas ca... Ó, o drag até que tá, tá roubadinho, ó O que que ele, o que que ele spamou aqui, será, depois? Porque super mago, né, porque é meio estranho tentar pegar o drag, acho que ele fechou só com arqueiras, mano Tá com o cara, véi, ele impôs lá em cima Nossa, mano, eu vou ter que trocar esse layout, mano Ah, nossa, o cara meteu o super drag, véi O super drag é forte? Acho que eu vou testar, mano, esse negócio, ó Ó, super drag direto em cima da aérea Ah, mas é porque não tinha mais aérea, né? O cara meteu o super drag, fechou com dois hits, ó É porque o problema dessa, do penhasco dos dragões É exatamente o dragão, entendeu? Que não dá pra usar, é, peca e carrinho de canhão, véi Né? Então o cara fechou com dois aqui E a pedreira do golem, fecharam com dois também, véi Ah, ó, gigante e carrinho de canhão Nível extremo, ó Geralmente eu uso peca, véi Mas, ó Inclusive o gigante deles é level 3 ainda, véi Não é nem level 4, véi Conhecimento aqui, véi Ah, limpou toda essa parte Depois deve ter soltado o que nessa parte final aqui Bom, aparentemente, ó Tem um pouco de aérea Acho que não foram de super drag, não Pelo visto Ó Uma doença completa aqui, tá? Deixa eu ver Será que foi com gigante? Eu acho que não foi com gigante e carrinho de canhão Será que foi? Foi, mano Nossa, gigante e carrinho de canhão mesmo, ó Ó Ah, o base Nossa, passa pelo cantinho, mano Marinal bases aqui, véi A vantagem do gigante é que dá pra usar muito carrinho de canhão, né? Ó isso, mano Eu vou testar esse negócio também, véi Aí ela Ela foi com cinco Carrinho de canhão Nível extremo, ó E conseguiu dar aquela petezada amostra Né? Pelo fato de ter Ó Acho que é cinco carrinho de canhão, né? É É porque a P.E.K.A. só dá pra levar três carrinhos de canhão Gostei, mano Até porque o nosso super gigante já tá nível quatro E mais umas ideias aí do pessoal do tribeguinho Aqui fecharam com três Aqui fecharam com três também E lagou os balões e fecharam com três, ó Tudo três, mano Padrão E a oficina construtor com três também, tá? Agora mostrar aqui como é que tá Nosso conhecimento aqui, ó Nossas tropas, tá? Eu peio um monte de tropa diferente Nós já estamos com Super Barro nível quatro Aquilo nível quatro O peio super gigante também, tá? O que falta o pai é o servo O balão E o barril de esqueleto, tá? O Super Mago ainda não desbloqueou Que tem que upar, né? O distrito Pra ter o Super Mago nível quatro O Arya tem o pay pra nível três Só Entenderam? Né? Só Porque Teve um clã só que tinha o muro nível três A Fortaleza Voadora Cabelo e o Papa nível três Nossa, é 150 mil o ouro da É... Da capital, tá? Agora vai, né? Já tá um pouco mais fortalecido O carrinho e a peca Padrão O Rogue também tá upado Super Drag Eu peio pra nível dois E o Golem também Eu peio O que eu peio bastante aqui Foi feitas de gelo Pra nível três, tá? Agora, né? Eu acredito que Deve dar uma fortalecida maior O raio aumentou Eu quero testar o feitas de gelo também, tá? Então bora ver, tá? Bora atacar o penhasco dos dragões Dos caras aqui, ó Só pra dar aquela fortalecida, tá? Esse aqui é o mais chato de atacar Porque igual comentei Não dá pra usar Peca e... E... Carrinho de Raid, tá? Né? Por causa do Super Dragão Eu vou tentar fazer uma doença completa Bora ver Começar abrindo com Arqueiras, tá? O de sempre Deixa eu quebrar aqui, ó Né? Só pra poder... Ah, meu Deus Eu soltei Arqueira Era pra soltar o Arite, véi Ó, foi o Arite Nossa, o Arite tá indo lá pra cima, véi Ó, embulgou, véi Ó, que doença Meu Deus, véi Eu consigo quebrar essa parte aqui? O Arite não quebra aqui? Nossa, mano O Arite não quebra aqui? Meu Deus do céu, véi Nossa, ficou puto Que essa dinâmica Desse jogo aqui, véi Uma doença completa, mano Será que... Bom, eu vou tentar entrar por aqui Safe Pegar essa parte, ó Bom Bom que eu já consegui quebrar tudo ali Eu acho que agora ele quebra, véi Ah, quebrou Mostra Agora abri esse lado Safe Tá Pegar aqui Vou tentar limpar o máximo possível com Arqueira Depois eu acho que eu vou meter esse Super Drag ali, véi Entendeu? E eu tô com feitiço de gelo Vou tentar congelar tudo aqui, ó Congelar as aéreas tudo, entendeu? Congelar O Arco Colossal As aéreas E aqui eu vou limpar o máximo possível com as arqueiras, tá? Tentar pegar essas aéreas daqui, ó Safe Tá Ó Pegar essa aérea aqui O problema é que o Super Drag vai ficar enchendo pouco o saco, né? Em teoria eu teria que conseguir jogar um pouco mais Eu já vou deixar isso aqui, ó Será que eu consigo pegar o Super Drag no gelo também, véi? Ó Acho que agora eles ficam juntos aqui, mano Ó Será que foi? Nossa, mano Peguei monstramente, véi Ó Pouco roubado Tá nível 3 agora, véi Peguei as aéreas tudo Acho que eu vou entupir de Super Drag depois aqui Só pra testar, mano Ó Safe Jogar um raio aqui Eu preciso Focar aqui nesse mago, véi Acho que faltou ariete aqui Faltou um pouco de arietes Ó Pegar esse Super Drag aqui pra dar uma fortalecida Depois eu vou meter um monte de 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 Super Drag, véi Quero testar, mano O problema é que a arqueira tá bugando, véi Nossa, um monte de bomba aqui Bom, eu vou tentar pegar essa parte aérea aqui, tá? Pegar essa Essa bomba aérea Acho que depois se eu jogar um monte de Super Drag com o Furi aqui Eu devo ter uma condição boa, véi Peraí O problema é que o Drag fica rodando, ó A doença completa, véi Ó, eu abri um pouco mais ali pra frente Eu preciso pegar essa casa do Super Drag, tá? Ó, que uma vez que tu pega a casa O Super Drag fica parado Tá vendo? Aí facilita muito Ele não fica girando em volta Da casa, tá? Ó, agora ele tá paradão Aí facilita pra eu conseguir pegar com as arqueiras, tá? Nível extremo Eu consegui limpar toda essa parte Safe, tá? Vou pegar Inferno também, véi É, até aqui aparentemente tá de boa Pegar Inferno Acho que eu vou pegar esse Super Drag também E depois eu vou usar o Super Drag aqui na ponta com o Furi Pra tentar pegar Porque as duas aéreas tão Tão congeladas, né? Ó, pegar aqui, ó Safe Acho que dá pra soltar mais uma arqueira aqui Eu vou fazer a mesma coisa que aquele cara fez Na vila Vou soltar um Super Drag nessa aérea aqui, ó Que ele vai subir e se encontrar com o resto Ó, peguei um dos Drags Tranquilo, tá? E agora é Consegui fazer um funilamento legal Jogar os Drags tudo ali pra dentro Bora testar o Super Drag, véi Vamos ver essa doença completa, véi Eu acho que eu vou jogar Eu vou com uma Fúria, mano Quanto Super Drag cabe? Cabe 5? Ó, 5 Super Drag E o Servo? Acho que é isso E uma Fúria, véi 2 Raio Só pra dar aquela mitada Bora ver isso aqui, véi Bora ver essa doença Eu soltar um Super Drag nessa aérea, véi Ó, já tá pegando aqui Vamos ver se ele é forte mesmo Ó Nossa, ele... Olha, ele hit em área, véi Top Vou pegar mais um Super Drag aqui Mais outra aqui Ó Ah, tem armadilhas ali, véi Eu soltar 3 aqui, mano Deixa eu... Ó Preciso dropar uma Fúria aqui, mano Pra agilizar Acho que ele vai... Ó Eu tenho que afunilar essa parte esquerda aqui, mano Será que ele dá conta, véi? Não sei A área tá batendo monstramente nele, véi Ah Não vai dar conta, véi Nossa, mano Aí ele dá um dano absurdo nele, ó isso, véi Meu Deus O gelo não vai ter muita condição, ó É É parecido com o barco, mano Parecido com o barco Ó, se bem que ele tá limpando Ó Talvez Sack fecha ainda Acho que não, véi Essa Fúria foi... Nossa, essa Fúria foi uma doença ainda, véi É Não consegui pegar essa parte, mano Olha só aqui Que cenas fortes, mano Agora eu vou usar o barco, mano Pegue o barco pra nível 3 Pra pelo menos fazer isso, véi Deixa eu ver aqui Meter o barco nível 3 aqui Dois barcos E um servo Parecido com o super drag, mano O barco É, não gostei muito O super drag achei fraco, mano Talvez pra níveis mais fortes Talvez pra passar pela montanha Que ele vai voando Mas Aparentemente Aérea dá um dano absurdo nele, véi Mesmo com Ó Mesmo com o grau, véi Deixa eu curar isso aqui Acho que agora o barco finaliza de boa Jogar dois raios aqui Safe, tá O barco nível 3 pra finalização é bom, tá Eu particularmente gosto Mas Não sei O gelo dá pra passar pela água, né Mas não sei se é tão efetivo também Aparentemente Tá Deixa eu ver aqui Ó Consegui É, consegui finalizar aqui, mano Ficou só essa doença aqui no canto E fechão Fechão com 3 ataques Não sei se dá pra fechar com 2 Talvez Se eu fosse com o pé Carreiro e canhão Mas A minha impressão é que as tropas aéreas Nesse jogo são fracas, tá A defesa aérea é muito forte Comparada com as tropas aéreas Então tem que praticamente Só fazer terrestre mesmo E agora eu vou tacar a lagoa dos balões Vou fazer o ataque de gigante Com o carreiro e canhão Bora ver Será que eu consigo fechar com 2 ataques? Com 2 é difícil, né Mas com 3 eu devo conseguir fechar de boa Eu acho que o ideal é entrar aqui por cima Soltar um pouco de De gigante e carreiro e canhão Eu tenho que entrar nas duas linhas Entenderam? Aí eu vou ter uma condição melhor De chegar até a parte final Vamos ver Vou trocar um monte de gigante 6 gigante e 5 carreiro e canhão O mesmo conhecimento Um pulo Né? E um É uma cura, tá? Só pra dar aquela fortalecida Bora ver aqui Vamos ver essa doença Carreiro e canhão aqui Outro carreiro e canhão Soltar 3 gigantes nesse lado E 3 aqui embaixo Nossa, o gigante tá indo lá pra cima, véi Meu Deus do céu Ah, pula aqui, ó Pula aqui, ó Nossa, agora tá todo mundo descendo, véi Ah, não, foi Nossa, mas não tá vindo, véi Bom, vai que a gente ganhou seco aqui, véi Ó Ah, me tem, véi Dei aulas Será que eu curo aqui Ou eu vou curar aqui embaixo, mano? Vamos ver Bora ver esse aqui, mano Aparentemente tá indo, ó Ó Acho que essa cura foi um pouco de inubice, não foi? Não sei Talvez Ó, o carreiro e canhão tá vivo Ó, eu tô conseguindo limpar pelas duas pontas, tá? Talvez eu tenha uma certa condição aqui de finalizar, ó O problema é que a doença começou a irritar Peguei essa parte Tranquilo Agora eu vou entrar aqui por baixo Daí eu entro de frente Eu acho que vai dar pra fechar, mano Com dois ataques Ó Eu acho que vai dar pra fechar, mano, ó O carreiro e canhão é muito roubado, véi Ó isso, véi É muito roubado, mano Nossa, mano Pegou aqui por trás do muro, véi Nossa, meu Deus do céu, véi Meu Deus do céu, Supercell Como que isso? O tiro varou a montanha, véi Ah, meu Deus do céu, véi Nossa, mano Ai, mano Muito conhecimento de Supercell aqui, véi Isso aqui não tem lógica, esse negócio, véi Bora continuar a doença aqui, tá? Mais gigante Seis gigantes Cinco carreiro e canhão e o pulo, véi Coro e pulo Um monte de carrinho e canhão aqui, ó E bora finalizar Vou tentar fechar com dois, mano Eu vou entrar aqui por baixo Soltar o carrinho e canhão primeiro Dois carrinhos pra já ir andando Bora Tá, aqui eu Eu acho que eu vou tentar Vou tentar segurar a cura um pouco mais pra frente, véi Mas, ó Eu vou soltar um carrinho e canhão Um pulo aqui Só pra limpar essa parte de capa Funilar todo mundo que estiver entrando, véi Eu vou tentar segurar a cura o máximo possível, véi Jogar o pulo bem aqui, véi Daí talvez eu tenha chance de conseguir Ptesar com dois, mano Nossa, o problema é que esse Nossa, esse esmagador Tô, mano Vou pegar a cura desde essa ponta Eu acho que o carrinho de canhão aguenta, véi Ó Tem bastante carrinho de canhão, mano Ó Roubado isso aqui, véi Ó isso, mano Nossa, top Curti, mano Muito melhor do que a PEC, hein Em algumas situações Acho que a PEC talvez seja mais forte Pra capital, mano Mas eu passei o carro aí, véi Ó, 10% padrão Será que vai? Nossa Ah, o dano e ar desse negócio, véi Bora, bora, bora Nossa, mano Será que vai? O carrinho grudou ali, véi Ah, morreu Meu Deus do céu Não sei se vai, mano Ah, mataram Meu Deus Não, mas ele tá vivo ainda, véi Rita Rita doença Ah, bugou Nossa, não deu, véi Ziquei Pelo amor de Deus, mano Eu fico puto, véi Quase que foi com dois ataques, mano Nossa, mano Bom, deixa eu jogar um barco aqui, véi Meu Deus Seu base build diferenciado, véi Solta esse barco doença aqui, ó Agora usar dois Nossa, esse aqui é um desperdício de tropa completa Dois barcos pra pegar só esse pedacinho, véi Nossa, acho que foi a cura de ver se jogar um pouco nessa frente, véi Mas é isso daí Entendeu? Eu tô upando, ó Agora doar aqui, ó Doar aqui na Lagoa dos Balões Eu tô upando o quartel do Balão Foguete, tá? O Balão Foguete, o Barrilho Esquereto e o Feliz de Relâmpago Que a gente não tem ainda também Aí a gente vai acabar todas as tropas E todas as tropas vão ficar completamente maximizadas, tá? E é isso É isso a respeito do Pico Um videozinho aí, né? Fazendo alguns ataques diferentes Um monte de doença completa E é isso, tá? Vou finalizar o video por aqui Pessoal, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini Deixar o link aqui em cima Você pode se inscrever no meu canal secundário, tá? Também meu código marinal Isso aí me ajuda bastante, tá? E também se inscrever no canal Deixar o like no video E é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse video E abraço aí, galera